Fala meu povo, fala minha pova, depois de toda a polêmica envolvendo a linha do VAR na partida entre Flamengo e Atlético Paranaense no lance que poderia ter resultado o segundo gol do Flamengo a linha do VAR foi traçada corretamente, foi traçada no ombro do Gabigol ou no braço o ângulo de câmera escolhido pelo VAR foi o correto a CBF se pronunciou depois de toda essa polêmica ali que gerou até até os próprios rivais do Flamengo estavam duvidando da marcação a imprensa, os torcedores, o clube revoltadíssimo com a marcação a CBF se pronunciou e em vídeo o presidente da comissão de arbitragem Wilson Seneme e o ex-árbitro Pericles Passolos explicaram, refizeram a linha por outro ângulo e explicaram toda essa polêmica e eu vou trazer aqui para vocês mas antes disso eu te peço, deixa o seu like aqui embaixo se inscreva no canal Manifesto da Roma, 2 mil inscritos e você com o like e com a inscrição deixa a gente cada vez mais forte agora bora para a explicação da CBF Olá pessoal, estamos aqui no SEAB que é o centro de referência do VAR da CBF dessa vez para a gente poder visualizar uma jogada bastante curiosa que nós tivemos ontem no jogo Atlético Paranaense e Flamengo, válido pela Copa do Brasil das linhas virtuais e nós vimos nessa jogada uma possibilidade muito boa de aclarar alguns detalhes da construção das linhas e eu trouxe aqui comigo o Raul e também o Pericles que vão estar nos ajudando na construção dessas linhas para a gente poder, de uma maneira geral, nesse processo de transparência que a CBF tem passar para o público como se constrói uma linha quais são os pontos onde se coloca cada linha, quais são as referências para o público, de uma maneira geral, ir se familiarizando com essa ferramenta de precisão então nós estamos aqui agora, sentados aqui, eu, o Pericles e o Raul para a gente reproduzir, pelo mesmo ângulo, a câmera de 16 e 50 que é a câmera oficial de impedimento reproduzir como que o Rodrigo Guarizo, o árbitro assistente de vídeo traçou essa linha ontem, no momento do jogo a linha importante, que no final das contas, e isso é importante a gente falar também uma linha que passou para o telão do estádio o Brasil é o único país do mundo que se traça a linha para o público presente no estádio, também acompanhar não só como transparência, mas como entretenimento também é algo bastante importante, mas vamos lá vamos traçar as linhas, assim como o Rodrigo Guarizo fez e o Pericles, por favor, pode me ajudar nisso? Vamos lá, Raul então, Seneme, Raul, me ajuda com essa linha assim foi que o Guarizo fez ontem, tá? esse é o momento do passe, a bola está calibrada lá no momento do passe e eu preciso agora identificar os jogadores o defensor tem a ponta do pé mais próxima da linha de fundo então essa é a nossa referência, tá, Raul? você vai colocar a base, a gente vai encostar a base na lateral do pé e vai encostar a linha, que é a referência também um pouquinho mais para a esquerda, um toque para a esquerda aí, esse é o momento e esse é o ponto sobe a linha, confirma essa linha para mim sobe um pontilhado azul aí para identificar que é o pé obrigado nesse momento a gente já vê que o jogador de branco aparenta estar desse lado da linha que foi pintada na tela mas a gente tem que terminar o traçado dela então eu vou colocar o traçado no atacante então, Pericles, uma coisa bastante importante aqui porque no jogo, se você puder parar, Raul no jogo ontem, havia comemoração houve uma comemoração como se não tivesse impedido mas as pessoas, todas, os jogadores, os torcedores quem está assistindo na televisão tem que esperar o momento final da traçada da segunda linha porque esse corpo inclinado, ele tem uma tendência a enganar o visual então quando a gente colocar a segunda linha é que a gente pode ter o resultado final antes disso, não é possível não é possível comemorar, não é possível achar nada a gente tem que esperar o término do processo e agora a gente vai para o término do processo que é identificar qual ponto do jogador branco está mais próximo da linha de fundo e a gente identifica por essa imagem o Guarizo fez isso ontem, que é o ombro então nós vamos no ombro e de novo também a gente tem que relacionar a base então a gente vai subir um pouco a base vamos encostar um pouquinho mais sobe um pouquinho mais a base e agora a gente vai encostar no ombro dele porque não é o braço ou não é o corte do ombro exatamente é a lateral do braço como a regra prevê vamos explicar então detalhadamente isso para aclarar isso é muito importante porque existe uma confusão muito grande eu estou até com a blusa que me ajuda aqui porque normalmente as pessoas pensam que essa faixa branca da minha camisa é a referência do ombro, mas não é mas não é a regra claramente demonstra que no final da axila eu tenho que traçar uma linha horizontal essa linha horizontal ela abrange a área aqui do final do braço do jogador o ombro não é na costura da camisa o ombro é toda a região inclusive uma pequena parte do braço como referência isso é muito importante porque faz uma diferença muito grande nessa hora das pessoas não confundirem que tem que colocar a linha nessa parte vertical do ombro não a linha traçada no final do braço na parte superior da axila se o braço está nessa posição que você está a linha tem que cortar aqui ela não pode cortar aqui e se o braço estiver assim a linha tem que cortar aqui e não cortar aqui isso é um entendimento que a gente espera poder aclarar para o público em geral e para os jogadores também e é importante Pericles é muito importante isso não é a minha opinião isso não é a opinião do Pericles isso é texto de regra isso é conhecimento de regra que a gente com esses trabalhos que a gente faz com esses vídeos com esses materiais com essa transparência que a CBF dá a gente está cada vez mais alimentando as pessoas com o verdadeiro espírito de interpretação correta das regras do jogo vamos terminar o processo aqui e a gente escolheu o ombro como o Guarizo fez ontem então coloca por favor no ombro dele exatamente aí perfeito aí tá agora pode confirmar a linha porque já está na base e a referência vertical pode confirmar e subir essa linha na referência que ele escolheu ontem agora confirma as duas linhas para mim confirma as duas linhas para mim dá aqui uma fala de offside o gráfico aparece dizendo offside que é impedimento e o zoom né e o zoom que é importante a gente dar para que as pessoas percebam que tem um espaço entre as duas linhas não é um lance ajustado exatamente não é um lance ajustado esse é um lance com um certo espaço entre eles só para recordar né só a linha só ficaria azul e beneficiaria o ataque se ela estivesse em si sobreposto exato mas a gente vê claramente que elas estão afastadas e que aparece a vermelha na frente exatamente isso é bastante legal porque agora Périxis nós vamos fazer um outro exercício porque existe um questionamento também houve um questionamento ontem desde ontem de que a melhor câmera seria a câmera 1 que é a câmera master a chamada câmera master e nós vamos traçar então a linha as mesmas linhas da câmera master para a gente ver o resultado se é diferente ou se é o mesmo resultado dessa linha traçada nessa 16 e 50 vamos lá vamos lá então vamos lá Raul Raul me ajuda isso agora a gente vai passar para a câmera 1 que é a câmera de referência central do campo é importante também a gente a gente falar de que a opção é do próprio árbitro de vídeo a opção da câmera ou a 1 ou a 16 e 50 é uma opção de referência do árbitro de vídeo é uma escolha dele para maior segurança do resultado final certo o importante é que a gente saiba que independente da câmera que eu trace a linha o resultado é o mesmo porque elas estão calibradas sincronizadas entre elas e calibradas pelas linhas do campo antes do início da partida o que garante o sistema o que garante a ferramenta sendo utilizada da maneira correta porque senão a FIFA não aprovaria essa ferramenta eu como membro da comissão de arbitragem da FIFA participei de todos esses processos de aprovação então essa ferramenta só é utilizada porque ela tem a chancela da FIFA a aprovação da FIFA senão a gente não estaria colocando é uma ferramenta utilizada no mundo todo isso é muito importante também a gente falar muito importante então vamos lá aqui ó ó a famosa câmera 1 famigerada câmera 1 vamos por ela agora vamos fazer essa linha Raul me ajuda a fazer essa linha agora pela câmera 1 pra gente perceber quais são as referências a gente volta a olhar pro defensor e pro atacante e identificar da mesma maneira que a gente fez pela 1650 quais são as referências desses atletas mais próximas da linha de fundo porque é isso que pede a regra então a gente vai na ponta do pé o Raul já colocou com precisão a gente tá calibrado aqui no ponto de contato né Raul então a gente vai agora na ponta do pé do defensor pode marcar porque você já foi perfeito no local que deveria estar isso e agora vamos agora no atacante vamos colocar no atacante pra ver posso fazer um comentário? por favor sinceramente me parece muito mais difícil localizar o ombro do atacante por essa câmera porque eu tô vendo eu tô vendo ele por trás pelas costas eu não tô vendo ele pela frente nem pelo lado eu tenho eu tenho mais a visão do braço dele do que do ombro onde eu deveria colocar a linha é mais difícil fazer a linha nessa câmera do que na câmera de 1650 essa parte do ombro que tava sendo vista pela câmera 1650 agora tá escondida eu vejo uma parte do braço isso são algumas situações que se apresentam pro VAR na hora e aí ele decide ele elege por onde ele vai traçar mas nós vamos traçar pela 1 e aí na 1 Raul isso a base volta a base desce desce isso aí tá perfeito agora vamos encostando até chegar no braço dele e aonde seria o corte vai mais uma aí aí seria o ponto de corte aí seria o ponto horizontal entre a axila dele e o final do braço não o ponto vertical da costura da camiseta né da marca do ombro porque é importante porque a pessoa olha aqui e fala ah mas você parou antes do ombro não não a gente tem que traçar uma linha ele tá com o braço assim uma linha né horizontal que pega assim uma pequena parte do braço isso né pela regra do jogo e por essa perspectiva é nesse local uma curiosidade sobre esse ângulo e sobre essa câmera é que por esse ângulo e por essa câmera a gente vê que os corpos eles sobrepõem também a linha então a linha não é mostrada de forma inteira ela não fica 100% visível o que é também você quer dizer o corpo por exemplo do Gabriel aqui ele bloqueia a parte das duas linhas a azul e a vermelha né exatamente e um pouco o Tiago Heleno também ocorre essa referência o que pode confundir né o resultado final dessa ação exato ok tá essa é a perspectiva da câmera 1 a gente confirma e sobe e olha só o nível de precisão desse software por uma câmera e pela outra a gente tem depois de confirmado o mesmo desenho gráfico de linha vermelha de linha azul com o mesmo espaço ou seja é de uma confiabilidade que a gente precisa desfrutar você acaba de me comprovar com esse trabalho você e o Raul de que independente da câmera que eu eleja né isso o resultado final nessa jogada vai dar impedimento não é verdade então isso é muito legal isso é muito importante eu recordo aqui que a qualidade da transmissão e das câmeras é da emissora que transmite é da emissora que transmite a qualidade das câmeras nós recebemos os sinais da transmissora né e trabalhamos com a qualidade da câmera que nós recebemos tá e que no final das contas a gente acaba de comprovar aqui que o jogador estaria impedido independente da câmera que fosse eleita então pessoal em resumo né da jogada que a gente viu nós o que que foi qual foi quais foram os nossos objetivos né demonstrar essa questão da linha do braço né que é uma linha horizontal e que ocupa sim a linha pega o final do braço do jogador aqui no alto tá certo e também todo esse processo de que as linhas são calibradas antes do jogo existe uma sincronização de linhas tá certo e que independente da câmera que a gente utilize pra traçar e que o VAR utilize pra traçar durante o jogo o resultado final ele vai ser igual com garantias 100% tá bom a gente se vê numa próxima e aí e aí Obrigado.